A Prefeitura de Santa Fé do Sul realizou neste sábado, dia 5 de junho, o plantio de árvores na área de preservação permanente do córrego Mangará. A ação é uma parceria da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente aqui da cidade com o grupo de ciclistas 279 e o Rotary Club. Nós conversamos com o prefeito da cidade, Evandro Mura, do PSL. Ele falou sobre o plantio de árvores nativas neste local e também a construção do viveiro de mudas aqui na cidade. Mais uma ação do governo Evandro Mura, Capitão Benítez, juntamente com a nossa Secretaria Municipal de Agricultura, em nome do Hortêncio, da Lígia, diretora de Meio Ambiente e do município Verde Azul. As meninas do Interact também, que fazem parte do Rotary também, o Interact, que contribuíram também com essa ação. O grupo de ciclismo 279, na pessoa do Massal, do Tiago Rota e de vários outros amigos ali, que contribuíram também, prestando essa ajuda nessa ação também de hoje. A polícia ambiental, através do Cabo Tonholo e do Cabo Rodrigues, que também tiveram presente. Então, uma ação em conjunto, um envolvimento de vários setores da nossa cidade, da nossa comunidade, em prol do Meio Ambiente. É uma semana que tivemos em comemoração ao Meio Ambiente, mas na data do 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e deixamos registrado aí essa marca aqui em Santa Fé do Sul. O viveiro municipal de mudas, como que está a construção dele lá no recinto da FICAP? O viveiro, como todos sabem, nós já noticiamos, será transferido para um espaço dentro do recinto da FICAP, um espaço amplo, moderno, com novas instalações. E esse espaço já está sendo construído, tem todo um procedimento para levar o viveiro atual para aquele espaço, tem toda uma preparação do terreno, do solo, e isso já vem sendo feito. E no decorrer aí dos próximos meses, essa ação será finalizada e teremos aí essa mudança do viveiro de mudas do atual local para o espaço da FICAP. O prefeito Evandro Mura também pediu para que a população economize a água por conta do período de estiagem. Ele afirma que não faltará água em Santa Fé do Sul neste ano e disse que o problema será 100% solucionado após a perfuração do poço profundo. Nós estamos, infelizmente, passando por situações climáticas não favoráveis, não chove aqui na nossa região há muito tempo, de maneira significativa, e isso já reflete em toda situação no geral, principalmente na represa municipal, onde tem a captação de água. Porém, toda a equipe do SAAI Ambiental, na pessoa do nosso superintendente Zé André Nascimento, tem feito todas as ações e todo o planejamento, de forma que eu garanto que não faltará água aqui em Santa Fé do Sul, o abastecimento não será interrompido, já estamos fazendo todas as ações para a questão da perfuração do poço profundo, o trâmite burocrático de contrato de financiamento bancário já se finalizou, agora vem a parte da licitação da empresa e, logo em seguida, a ação em concreto, que é a perfuração do poço profundo. Isso tem previsão e até meados de novembro, dezembro, para se finalizar e o poço estará em pleno funcionamento, garantindo mais uma vez o abastecimento de água para toda a cidade. Até lá, temos que fazer algumas ações, principalmente a questão de economizar, usar água de forma racional, sem desperdiçar. Foram plantadas na área de preservação permanente do córrego Mangará, árvores nativas, como jacarandá, ipê e emburana. E você ouvinte da Jovem Pan, pode solicitar o plantio de uma árvore em sua casa ou em qualquer outro local. Basta entrar em contato com o Viveiro Municipal, aqui de Santa Fé do Sul. Basta entrar em contato com o Viveiro Municipal, aqui de Santa Fé do Sul.